Eu vou fazer isso. Eu vou tirar uma foto para me dar um grande e remontar tudo aqui. Esse grande é aqui mesmo. Esse grande é aqui mesmo. Esse não é esse aqui. Ah, como você quer pensar? Fala agora. Se a linaça que teve uma peça faltar, e que peça? Se a linaça que teve peça se faltar, pode vir aqui e trocar uma peça com outra peça. Mas eu quero que você faça. Tô com uma peça. É bem legal. 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 Olha, esse aqui, o branco é deitado, quatro lados, uma vidra, uma branca. Mas a gente não tem as mesmas cores. Esse aqui é a saxa, a saxa, a saxa. Obrigada.